Estamos aqui para discutir a reforma administrativa de um Conselho que é apenas o segundo Conselho mais populoso do país e que é também o maior Conselho em área da Unidade Estatística correspondente à Grande Lisboa. E estamos a tratar a reforma administrativa de um Conselho que apesar desta dimensão em área e em população ao longo dos anos não sofreu qualquer ação de divisão da área do município. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Oeiras, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Lourdes. Aqui mantém-se este Conselho com todas as suas feguesias, com esta grande população, com esta grande área e temos sido, penso, bastante felizes nesta situação. Este Conselho é também um Conselho que tem hoje 20 freguesias. E não tem 20 freguesias por qualquer capricho de quem quer que seja. Tem 20 freguesias porque cresceu de uma forma constante desde o início do século XX e, com o crescimento mais acelerado, foi mesmo o Conselho que mais cresceu no país em termos proporcionais, por exemplo, na década de 70 e no início da década de 80. É normal que a este crescimento, e este crescimento para a periferia dos núcleos urbanos já existentes, e onde os problemas provocados por esse próprio crescimento periférico eram significativos, é natural que este crescimento levasse à criação de freguesias. Da mesma maneira que levou à criação de cidades, da mesma maneira que levou à criação de novas vilas, da mesma maneira que se tem vindo a desenvolver de uma forma que consideramos o mais possível harmoniosa, atendendo ao grande volume de população aqui instalada. Bom, e é este Conselho que foi confrontado com uma lei, a Lei 22 de 2012, de reforma administrativa. Desde o início, afirmamos, afirmámos-lo na Assembleia da República, afirmámos-lo também aqui, temos-lo afirmado em inúmeras reuniões públicas, em inúmeras manifestações de rua, desde o início, afirmámos que esta lei não era uma lei correta, pela forma antidemocrática como o Governo da República se propunha, alinhevar, digamos assim, um novo mapa administrativo, e também, para além de não ser uma lei democrática, era uma lei claramente impossível de aplicar a Sintra. Essa impossibilidade resultava, desde logo, no facto de Sintra, das atuais 20 freguesias, ser obrigada a ficar apenas com 11 freguesias. E, repare-se, 11 freguesias tinha Sintra em 1925, até à criação da freguesia de Carruz, que foi a 12ª freguesia criada na área do município. Ou seja, para aqueles que imaginem o que era este Conselho, em termos populacionais, em termos de atividade económica, social e cultural, até 1925, imaginem e saibam o que é este Conselho agora, temos de ficar com uma ideia clara que essa lei não era aplicável à área do município. E afirmamos-lo aqui. E tal como afirmamos em várias reuniões públicas, também aqui afirmamos que Sintra não deve ter menos que as atuais 20 freguesias. E, pensamos nós, que esta impossibilidade de aplicação da lei não era apenas a que nós víamos. Quando um jurista, de nome, como é o atual Sr. Presidente da Câmara, professor de Direito, bem a esta Assembleia, depois ter ido à Câmara, dizer que não era capaz de fazer uma proposta, e bem pedir esclarecimentos a uma dita comissão técnica, de facto, prova maior que queríamos nós, do que a lei não era de facto aplicável. Então, se um grande jurista não era capaz, e se vinha aqui humildemente dizer, depois de ter andado longos meses, certamente, a estudar a matéria, vinha aqui humildemente dizer, não sou capaz, vamos pedir explicações àqueles senhores da comissão técnica, então é porque a lei não é mesmo aplicável. Enfim, pensamos que esta é uma conclusão perfeitamente lógica. Mas a lei, para aqueles senhores que foram nomeados para, tecnicamente, dividirem, retalharem de novo o país, a lei é aplicada. É aplicada de uma forma perfeitamente escandalosa. Nós dizemos na proposta que aqui está hoje entregue. E escandalosa porquê? Porque não tem minimamente em conta a realidade social, não tem minimamente em conta a realidade económica, não tem minimamente em conta as pessoas. E, portanto, essa lei, de facto, não é aplicável. Porque aquilo que a comissão técnica fez, chamemos-lhe técnicas, chamemos-lhe o que quisermos, o que a comissão técnica fez, foi pegar nas freguesias e depois jogar como se fosse um puzzle daqueles que os miúdos fazem. Tem que ser onze, olha, aqui vinte, junta-se esta com esta e com aquela, vai ainda não dar, junta-se mais umas. E foi isto que foi feito. Esta comissão técnica, efetivamente, não tem nada de científico, nada de combalidade técnica no seu trabalho. Aliás, é interessante que um ilustre autarca do PSD, aliás, presidente do Instituto Francisco Sá Casneiro, refere a propósito dos trabalhos desta comissão o seguinte. Para garantir a persecução e implementação desta reforma, o Governo nomeou um conjunto de burocratas e especialistas à Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território. Estes desencandearam todos os procedimentos legais e políticos para que a mesma não passe disso. Má proposta. A proposta da Dita de Comissão Técnica. Mais, este autarca do PSD e presidente do Instituto Sá Casneiro, diz estranha a manifesta incompetência da dita Unidade Técnica. Mais ainda, diz que a incompetência da avaliação se soma à incoerência das propostas. E mais, diz que lamenta, normal, é o autarca do PSD de argumentar os erros do seu Governo e da sua maioria na Assembleia da República, lamenta que uma forma que fica irremediávelmente comprometida pela insensibilidade, impreperação e incompetência da Unidade Técnica. Quem afirma isto? É o presidente do município da Quebra Municipal de Ciscais. Não há, enfim, ninguém que não esteja perfeitamente consciente também de quem é que fez esta lei e do que é que pretende esta lei. Mas vejamos o que é que faz a Comissão Técnica para a Sintra, a Unidade Técnica para a Sintra, e pegando apenas naquela que eles consideram a melhor proposta. Bom, eles criam três megas freguesias. Juntam as três freguesias da Sérgio Conselho, Santa Maria e São Miguel, juntamente com São Martinho e com São Pedro, e dizem o seguinte, juntam estas três freguesias, porquê? Porque estas três freguesias, segundo estes senhores, têm uma unidade, digamos assim, de tipologia em termos de ocupação do território. Isto, de facto, isto, de facto, é extremamente estranho. Porque comparado à Abulheira ou à parte do bairro de São Carlos, que são da freguesia de São Pedro e Poneferri, com genas de São Martinho, então é esta a tal visão de território homogéneo que a unidade técnica pretende? Bem, parece-nos que, de facto, não é mínima. Mas, evidente, também se pode dizer que genas não é igual a cinta. Mas isto é um facto histórico. Aconteceu assim. Agora, forçar a humanidade perfeitamente disparatada, sem nexo, e ainda por cima dar um saborzinho científico de urbanismo para dizer que é assim? Bem, mas depois poupam juntar, São João das Lempas e Terrugem. E então aí fala-se em peri-urbanismo. Parecem sábios. Mas então, peri-urbanismo? É isto? Quem conheça todos os estudos da Ordem de Território para a área metropolitana de Lisboa sabe que isto não é precisamente nada. Isto é um disparate. Aliás, há dias, ali uma entrevista do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São João das Lempas, que desmascarava perfeitamente isto. Dizia o Sr. Presidente, e permitam-me, se alguma coisa não for exatamente, alguma vírgula exatamente no sítio, estou a citar o código, dizia o Sr. Presidente da Junta, eu já agora preciso de um dia para percorrer a minha freguesia, se lhe junto a outro rujo, o que é que vai ser? É evidente que isto não é anodota do rancher Texano, que tinha um rancho muito grande e teve que comprar o avião para o percorrer, não é isso? É que se o Sr. Presidente da Junta sabe, o que a Unidade Técnica não sabe. É que ser Presidente da Junta é isso mesmo, é percorrer a freguesia com tempo, para falar com as pessoas, para interagir, para saber o que é que efetivamente é necessário. Há aqui uma lição do que efetivamente ser Presidente da Junta que a Unidade Técnica não sabe, desconhece. Olha, eram duas do puzzle, vamos lá juntá-las. Caiu assim. Mas é evidente, se tivessem juntado São João das Lempas com colares, tinham também uma justificação. Olha, a frente de mar do Conselho de Sinta fica toda junta. Que felicidade para fazer os POCs, os plenos de ordenamento da Orla Costeira. Isto não é nada, isto não é política, mas também não é ciência, não é urbanismo, nem é ordenamento de território. Isto é, pura e simplesmente, mentir às pessoas. Isto é, pura e simplesmente, ser serviu para o Poder que nomeou estes burocratas e estar lá para fazer do jeito. Que estes senhores, que efetivamente tivessem algo científico no seu trabalho, diriam claramente estas feguesias têm área mais do que suficiente, têm atividade mais do que suficiente para se manterem como estão. Bom, mas depois junta também outras feguesias. Pega em Pérpinheiro, em Monte Lavar, e vai-lhe juntá-las à Torruja. E pronto. Perdão, vai-lhe juntá-las à Amagem do Bispo. E normalmente, o tal discurso do Péria Urbano. É evidente que isto é um perfeito disparate. Quem conhece a Amagem do Bispo, sobretudo, na parte oriental da Amagem do Bispo, sabe que efetivamente tem fenómenos de urbanização que não existem nem em Pérpinheiro nem em Monte Lavar. E também já foi dito, muitas vezes, porque é que na sua feguesia de Pérpinheiro, da justezza da sua criação e também da justezza de se meter em freguesias como Monte Lavar e, logicamente, freguesias como Amagem, perfeitamente independentes. Então, e na zona urbana? Na zona urbana, esta proposta, lá caiu no puzzle. E a gira é esta do puzzle, porque, durante muito tempo, nos corredores da Assembleia da República, conhecia-se uma proposta da Unidade Técnica, e também aqui na Quebra de Cinta, conhecia-se uma proposta da Unidade Técnica, aqui é para o Conselho, que juntava Maçamá e São Marcos. Bem, os senhores jogaram o puzzle, estavam os dois juntos, olha que giro, fica aqui, isto combina bem. Alguém lhes deve ter dito, depois, que entre Maçamá e São Marcos, embora feguesias urbanas do Conselho, não existia qualquer ligação direta, que entre Maçamá e São Marcos existia um grande vale, enfim, a Ribeira, na Barca Rena, tem ali um grande vale, ainda por cima, atravessado por uma série de linhas viárias importantes, e, portanto, aquilo era um grande disparate. Bem, então não deu assim, olha, junta-se Maçamá com Montebrael e depois que a Luz fica sozinha, epá, junta-se a Belas, ou seja, retorcede-se a 1925, esquecendo que a Luz, Maçamá e Montebrael fazem parte da mesmíssima cidade, que era importante até de acordo com políticas de ordenamento de território para a área metropolitana de Lisboa, que aponta para centros policentrados na área metropolitana de Lisboa, era importante que estas cidades de que a Luz e de igual a Cacém ciassem efetivamente um espírito de cidade, um espírito de cidadania dos seus habitantes. E isso não se cria com a Luz, agora fica agregada à Bíblia que lhe fica mais próxima que a Belas, apenas porque caiu assim no puzzle. Portanto, meus senhores, penso que tudo isto são propostas perfeitamente desadequadas da realidade do Conselho. penso que também aqui ficou provado, como aliás ficou provado com a junção de São Marcos ao Cacém, de Miracinta à Agualba. Também São Marcos e Miracinta têm toda a justificação de ser freguesias por uma coisa, são zonas periféricas relativamente à cidade, ao núcleo central da Agualba-Cacém. Cresceram de urbanizações, uma pública, outra privada, que tinham grandes problemas de integração, que ainda hoje têm aqui as juntas de freguesia, e é independentemente daquilo que nós também pensemos que essas juntas possam fazer menos, nós, SREU, pensemos que essas juntas possam fazer menos bem, mas têm tido um trabalho notável na criação desse espírito de cidadania. E basta vermos aquilo que é feito até os documentos que são emanados dessas juntas de freguesia. E agora como é? Então voltam a ficar dependentes novamente da tal centralidade que sendo central logicamente vai puxar mais para esse centro. Eu vou contar uma história que alguns conheciam, outros não. Durante alguns anos tive um pelouro nesta Câmara que tinha a ver com a reabilitação urbana. Em determinada altura negociei nesse pelouro com a então secretária de Estado da Habitação, doutora Leonor Coutinho, um programa de grandes investimentos no Conselho. Foram feitos em Casal de Câmara, foram feitos no Alto Forte, menos aí, foram feitos em Miracinta. E é interessante, em determinada altura dizia-me a Presidente da Câmara de Cinta que sim, senhora, estava de acordo com aquilo, que aquilo tinha de ser feito, mas que tinha um problema. É que tínhamos de convencer o Sr. Presidente da Junta de Igualva Caceio, na altura era só uma feguesia, é para que se podia gastar aquele dinheiro em Miracinta. Porque ele contestava dizendo, não, aqui no centro não temos isso, calcule-me a Casa da Cultura em Miracinta. É que inocente é que fazia falta. Pois é. é que se voltar a haver essa junção de feguesias, este puxar para o centro daquelas cidades vai voltar a existir. E o trabalho que está a ser feito nestas zonas periféricas aqui é importantíssimo, vai, com toda a certeza, ser contrariado. Da mesma maneira que vai ser contrariado todo um trabalho notável, ainda que não seja a competência das feguesias nem do município, mas um trabalho notável que está a ser feito de apoio social ao nível dessas feguesias. É apoio social que era preciso ontem, é mais preciso hoje, e com a abrumada que isso vai ser mais preciso com certeza no futuro. Portanto, esta proposta também aí na zona urbana não tem a mínima ponta por onde se lhe possa pegar. É por isto, senhoras e senhores deputados, que nós, conjuntamente com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda, apresentamos uma proposta que diz muito claramente esta lei não é aplicada. Senhores da Assembleia da República, revoguem a lei. E depois diz também mais claramente isto. No Conselho de Sinta, há 20 freguesias fazem que a todas falta nós não queremos ser coveiros de nenhuma freguesia deste Conselho. Não fomos eleitos para sermos comissão liquidatária de nenhuma freguesia deste Conselho. E na Assembleia da República, os senhores deputados que lá estão, também não foram eleitos para serem coveiros na comissão liquidatária das freguesias deste Conselho. Disse. Obrigado. Obrigado.